FUTURO Suporte articulado para joelho Estabilizadores laterais duplos articulados para um suporte rígido após lesão. Ideal para Proporciona suportes para lesões comuns, como entorces e distensões, suporte médio e lateral. As tiras de aperto fornecem um suporte ajustável e um ajuste personalizado. Amortecimento da rócula para estabilidade e proteção. A mistura resistente de neopreno proporciona um suporte robusto e um calor e conforto relaxantes. Costuras macias e maior comprimento para mais conforto. Estabilizadores laterais duplos articulados para um suporte rígido após lesão. Adequado ao joelho esquerdo e direito, tire a medida à volta da perna 7,5 cm acima da rótula. Solta as faixas anteriores, abra as faixas e os feixos posteriores. Posicione a extremidade mais larga da braçadeira ao longo da coxa com o anel patelar sobre a rótula. Fixe o feixo inferior da braçadeira por baixo da parte de trás do joelho e, em seguida, fixe o feixo superior. Fixe as faixas de aperto, fazendo-as passar pelas argolas e ajuste para suporte adicional. Ajuste todos os feixos até sentir firmeza e conforto. Certifique-se de que as dobradiças laterais se mantêm ao longo da linha média de cada lado da perna pela utilização do sistema de tiras. Futuro. Suporte articulado para joelho. Apoiado pelo nosso painel de especialistas composto por engenheiros e profissionais de saúde. Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico. Cuidado. Algumas pessoas podem ser sensíveis ao neoprene ou à borracha neoprene. Se se desenvolver irritação da pele, interrompa a utilização e consulte um médico.